E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, SP Trans, hein? Um amigo do canal tá com dificuldade de imprimir o boleto do estudante, então vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui já na página do SP Trans, então é o seguinte pessoal, pra você imprimir o boleto, primeiro a escola tem que notificar a SP Trans que você tá estudando e fez a solicitação, né? Já que então já foi feita a solicitação, então vamos lá, aqui já na página do SP Trans, então vamos lá pessoal, vamos imprimir o boleto, revalidar o bilhete estudante caso você já tenha, imprimir. Então aqui embaixo, estudante, imprimir aqui o seu boleto, aqui você pode colocar ou RG ou CPF. Caso eu coloquei o CPF, pesquisar. No caso no meu já foi pago, mas vai aparecer aqui a opção imprimir e vai aparecer o boleto. Nesse caso assim, vai aparecer o boleto e você só imprimir, né? Vai tá acusado aqui o valor, a data do vencimento, né? Ok, é isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Ok? Se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da LAN, fui!